Música É o Senhor em quem nos diz a vitória E que nos ajuda a curar o inimigo Por isso já te vamos mostrar Queremos o meu amor agradecer E agradecer a tua alma em nossas vidas O meu amor sempre me levou Pois só tu és o que és eterno Sobre toda a terra e céus E céus